O mistério fala mais, é batizado no nome de língua, mas quando as mulheres não falam mais, quando vem na igreja, não falam mais de mistério, isso aqui é uma forma de conectar-nos com Deus, é de ficar na nossa vida, é falando de mistério, meu Senhor, nosso Deus. Então deixa Deus te envolver, Senhor. Deixa Deus te envolver, Senhor. Deus te envolver, Senhor, 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 que elas querem a partir de hoje, que aquelas que as crianças que elas fazem pra igreja, sejam cheguem de seu azeite. Liga, Deus, se é do que eu querer, Jesus, essa noite. A anestesia! Ava de barata! Leva! Leva para dar uma volta no céu! Leva para conhecer uma glória de pé! Percebe aí a voz! Viu para o Deus! Obrigado! Deus eu quero morar! O Espírito que está sobre mim! Sobre os filhos! É duas filhas agora! Eu te chamei! Te escolhi! Deste um ventrinho a pé! No mundo! Ele é a pé! Para mim! Te soltar! Do lado em lado! E separei! Viu para você! Eu te escolhi! Se olhares para mim! Vão ainda! Vão ainda! E não pra que ficar assim! Se eu estou contigo! E por quantas vezes Estive lendo! Perigo! Eu sou teu escuro! Eu sou teu escuro! Te acompanho! Te acompanho de andante! 24 horas! Por que eu sei! Ou faço? Zelha na papa! Pra te sozinha! Eu jamais poder! Se passar pelo fogo não faz te queimar Se passar pelo fogo não faz te abogar Eu sou o discurso, sou meu xerobar Eu sou teu discurso, te aconturo lindo De 24 horas, meu goceiro, da fraternidade E malada fora, pra te saciar Eu jamais pudei, se passar pelo fogo não faz te queimar Se passar pelo fogo não faz te queimar Se passar pelo fogo não faz te abogar Eu sou o discurso, sou meu xerobar Eu sou teu Deus Jamais, jamais pudei E na casa, de um lado Estou, estou, estou aqui Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Volta a mulher, meu Deus Olha pra mim Eu sou teu Deus 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 Louvarei ao Senhor, da alegria e salvador Cantarei, Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu salvador Eu fui chanteio para fazer a diferença de Deus Eu fui chanteio para que no último tempo A minha graça brilhe e corte E os nossos rostos brilhe E aonde quando ela é planta dos nossos pés Forçam ver a minha dor E não nos faça beleza Aonde vocês passarem Nós não vivem o rastro da vida do Senhor Não somente nós Porque quando vós com a chave de aberto Eu puxarei no colo Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no burral Mesmo que na terra sobre o que venha o mar Eu farei Seu nome na paz ou na guerra Eu farei Seu nome enquanto eu viver Enquanto a vida até Deus aparecer E mesmo assim eu não vou por ser E mesmo assim eu vou por ser E no pareia Senhor Alegria e o salvador Cantarei hoje Faz assim meu Deus Faz assim meu Deus As duas Solta O meu salvador Ele é o meu Senhor Olha só Deixa Jesus fazer uma pedaula Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é o meu Deus Ele é meu Deus É muito difícil, né? Olha o presente que Deus te deu hoje. Olha isso que eu não perdi, porque eu não perdi, porque eu não perdi, porque eu não perdi. É porque Deus te trouxe e manda te dizer assim. Eu preparei, eu te ungí, eu te chamei. Só tem uma coisa, filho. Começo a revelar tanto deste ano que tu é direita. Porque sobre as tuas mãos eu coloco fogo nelas. Na tua boca eu coloco a palavra da profecia. Abre a tua boca e profetiza no meu nome e verás acontecer. Estenda tuas mãos e olhe como eras milagre. Coisa nos enfermos e eles serão curados. No nome de Jesus. Levanta esse anúncio comigo. Diga assim, infelizade. Se você é minha, pode voltar. Diga comigo, Jesus, tudo que é meu, tudo que está em mim, tem missão. Então, Satanás, afasta-te. Sai do meu lado. Sai do meu lado. Deus é meus filhos. Porque são santos do Senhor. Faz assim que eu estou contra recebido agora. Glória a Deus comigo assim. Obrigado, Jesus. Pela unção que me deste. Fecha a mão agora. Agora, se for o meu recado. Vê se não seja covarde. E espera o pregador vir falar o que eu falei nesta noite. Tá bom? Quanto mais você se preparar, Taís. Mais rápido, Deus cumpre os propósitos. Quanto mais rápido você descer na presença dEle, mais depressa Deus te exaltará. Quanto mais honra tu der a Ele, mais Ele te prosperará. Você não foi feita para viver uma vida de premeja. E nem para ficar calado dentro da igreja. E nem para ficar calado dentro da igreja.